E aí pessoal, tudo tranquilo? Olha, por algum motivo eu perdi o comecinho desse vídeo aqui, onde eu apresento para vocês a ideia. Então eu estou regravando esse pedaço aqui antes de começar a editar, para que vocês tenham uma noção do que vai acontecer no vídeo. E o que vai acontecer é que eu vou começar uma nova série, vou trabalhar uma nova série aqui com vocês, dando continuidade ao curso básico de programação em BESH. Não são aquelas aulas complementares, mas eu queria colocar aqui casos, estudos de casos, e nesse vídeo de hoje, o que eu vou mostrar para vocês é como é que a gente pode interagir através do Shell, do BESH, com o ambiente gráfico, modificando o comportamento do ambiente gráfico. Tá legal? Então foi mal aí por perder esse comecinho original do vídeo, eu vou inserir esse trechinho no começo e divirta-se aí com o vídeo. Qual é a proposta desses estudos de casos, que é o que nós vamos fazer hoje, que começaram a fazer hoje? Basicamente, a gente vai ver aplicações do Shell na prática. A gente vai ver como a gente pode, especificamente nesse vídeo, utilizar o BESH, por exemplo, para controlar o comportamento do nosso ambiente gráfico, para alterar o comportamento do ambiente gráfico. E nesse primeiro vídeo, nós vamos fazer um lançador para alternar o compositor do XFCE. Bom, pensando no lado de escovação de bit, por que eu preciso alternar o compositor? Por que eu preciso ligar e desligar o compositor? Quem joga no Linux, no XFCE, ou qualquer outro ambiente que tenha um compositor, sabe que quando esse compositor está ligado, o desempenho do jogo fica terrível, ele fica extremamente lento, então a solução é desligar o compositor antes de começar a jogar. Eu sei que existe como fazer isso através do próprio comando de inicialização do jogo, mas para a gente aqui, para o meu caso, eu sempre prefiro ter um botãozinho que eu clico para desligar ou ligar esse compositor. E eu já tenho ele aqui, eu já estou usando. Deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu redimensionar esse camarada, para vocês poderem observar melhor. Isso aqui está transparente, correto? Se eu clicar nesse botão que eu criei aqui, nesse lançador, no painel do XFCE, ele está pequenininho, mas acompanha aqui o mouse que está mexendo, quando eu clico, eu desligo o compositor. Se eu clicar novamente, eu ligo o compositor e eu tenho a transparência de volta. Então, eu posso fazer isso de boa apenas criando um lançador. Qual seria o comando para eu colocar neste lançador? Vamos dar uma olhada aqui nele, propriedades. Eu quero evitar utilizar isso porque as letras vão ficar muito pequenininhas na tela, eu estou aqui com 1080 de resolução. Então, eu vou fazer isso apenas para mostrar mesmo no geralzão como é que a coisa funciona. Eu vou editar. Então, aqui, eu criei um lançador com o nome de compositor e utilizei este comando aqui, que é o comando do XFCE, para alternar o status do compositor, para ligar e para desligar. E atribuir um ícone. Deixa eu cancelar. Por isso que eu tenho este ícone aqui no meu painel. Mas que bendito comando é este? É este comando aqui. O comando para alternar o status do compositor. O XF CONFQUERY tem um monte de comandos. É até difícil de encontrar quais são estes comandos, porque a documentação não é muito boa. Basicamente, eu tenho que mexer nessa chave da configuração do XFCE, General User Compositing, com a opção "-t", booleana, boom, e a opção, o comando toggle. Toggle significa alternar. Então, executando este comando aqui, eu posso, se ele estiver ligado, ele vai desligar. E se estiver desligado, ele vai ligar. Vamos fazer aqui? Deixa eu limpar. Deixa eu copiar o comando, para não ter que digitar isto tudo. Vamos lá. Olha lá, desligou. E se eu executar novamente, ele ligou. E ele vai fazer isso indefinidamente. O problema é que nem sempre eu estou com um terminal, ou estou com alguma janela para ver sombras, um terminal para ver se ele está transparente, e o meu ícone aqui, ele não muda. Esse é o problema. Alternar, ou seja, ligar e desligar o compositor é fácil. Criei um lançador e ele já faz isso. Pelo lançador, também faz. Porque é o mesmo comando que está sendo executado. Mas o problema é que eu não tenho um retorno visual no próprio botãozinho que foi criado, no próprio lançador, que me indique se já está ligado ou desligado. Então, é aí que começa a entrar o Shell. Basicamente, eu preciso, para fazer um script em Shell, deixa eu limpar novamente, de um comando para setar o status e não alternar o status. Alternar não me dá retorno nenhum que eu possa utilizar no meu script. Se eu fizer isso aqui de novo, eu poderia ver se isso foi bem sucedido ou não, pelos recursos do próprio Bash, e ele vai retornar para mim, como você pode ver, status zero. Status zero é sucesso. Se eu fizer novamente o comando, ligando e testando novamente o que ele retornou para mim, que não foi nada visual, está ali, zero novamente. Felizmente, o xfce tem um outro comando, o xfconfquery tem um outro comando que pode retornar para mim o status do compositor, que é esse comando aqui embaixo. Eu já deixei ali. Esse documento que vocês estão vendo aqui, ele vai ficar no meu gistis, tá? Eu vou colocar o link depois na descrição. Deixa eu copiar. Colei. Através desse comando aqui, que é só essa parte aqui, eu podia ter copiado até daqui mesmo, só essa parte. Se eu fizer só isso aqui, ele vai retornar para mim o status do compositor. Está aqui, ele está ligado, true. E repara que ele retorna para mim a string true. Ele não me retorna um status verdadeiro ou falso. Eu vou fazer de novo aqui o ecocifrão interroga, para vocês verem que ele está retornando zero. Status zero é sucesso. Por quê? O comando em si foi executado com sucesso, independente do status do compositor. Executando novamente o toggle para desligar o compositor. Executando novamente só para ver o status. Agora é falso. E o status de saída, o status de saída, ecocifrão interrogação, também é zero. Porque no caso, o comando também foi bem sucedido. Ou seja, todo o trabalho do xfconf query é para me retornar uma string true, caso esteja ligado, e false, quando está desligado. E isso sendo executado bem, ele só vai me retornar status de saída zero. Então, agora eu já sei como alternar e sei como ver o status. Agora, eu só não sei como alternar para aquilo que eu quero. Porque o toggle, sozinho, ele não vai fazer o que eu quero. Eu preciso alternar manualmente esse status. Ou seja, eu tenho que dizer para o meu script que se o retorno aqui for true, eu tenho que setar essa propriedade aqui como verdadeira. E para setar a propriedade, é basicamente o mesmo comando até aqui, certo? Com a opção s de 7, tá? E a opção, o valor true ou false. Então, se eu puser "-s", true, eu ligo. Se eu puser "-s", false, eu desligo. Deixa eu colocar true novamente, para a gente ficar com o compositor ligado. Ok? Então, esse é o problema que a gente tem, e esses são os comandos envolvidos. Um outro problema é que nada do que eu faço aqui vai fazer com que o ícone no botão seja alterado. Mas o que é esse botão, afinal de contas? Ora, para o XFCE, cada lançador aqui é exatamente igual a qualquer outro lançador de programas do nosso sistema. O lançador do Firefox, do seu editor de textos e tal. Ele é basicamente um arquivo .desktop. Ok? E ele já está aberto aqui. Esse aqui é o ponto desktop que vocês estão vendo aqui no meu gerenciador de arquivos. Deixa eu só puxar um pouquinho. Beleza? Vocês já estão vendo aqui o ponto desktop que o XFCE criou para mim. Ou seja, ele criou, não fui eu. Quando a gente preenche aqui as opções de criar um novo lançador, vou criar aqui um novo item, lançador, adicionar, fechar. Ele foi criado aqui no cantinho. e eu vou mexendo as propriedades dele para poder editar. Aí eu venho aqui em adicionar um novo item vazio. É assim que eu crio o lançador. O nome que eu colocar aqui é o nome que vocês estão vendo aqui. O comentário que eu colocar aqui é o comentário que vocês não estão vendo aqui porque eu não comentei nada. O que mais? O comando é o exec. Aqui, olha. Foi onde eu coloquei aquela opção de toggle. Para alternar. Diretório de trabalho, se precisar, que é o PEF. E o ícone que você determinar é o ícone aqui. Se vai rodar no terminal ou se vai ter notificação de inicialização, também estão aqui. Então, basicamente, essa janelinha aqui é uma janelinha para criar esse lançador. E só um detalhe. Não adianta você criar um lançador direto na pasta dos lançadores de painel aqui nas configurações do XFCE porque ele não vai reconhecer isso. Não basta existirem os lançadores aqui. Deixa eu mostrar uma pasta acima. Está vendo? Esses lançadores aqui, todas essas pastas aqui e essas configurações aqui embaixo foram criadas pelo próprio XFCE. E isso tudo fica registrado no XML em outro lugar aqui também nas configurações. Não importa para a gente. O que importa é que para que o lançador apareça e funcione aqui no painel, deixa eu até remover isso aqui. Vocês vão ver que vai sumir ali da pasta. Olha. Já sumiu. Está vendo? Para que funcione um lançador criado aqui, ele tem que estar registrado também nesse XML. Então, se não estiver lá, não vai funcionar. Então, a gente tem que criar manualmente pelo próprio recurso do XFCE, de criação de lançadores. Ou então, fazer um script super complexo para uma coisa boba, que é um detalhe e que dá para resolver de outras formas. Deixa eu voltar aqui para a pastinha para a gente não se confundir. Quando eu criei esse lançador aqui, que vocês estão vendo nessa direção, está bem pequenininho, mas dá para ver. O XFCE criou para mim essa pasta, lancha1. Foi o primeiro que eu criei, provavelmente. E lá dentro, ele colocou esse arquivo .desktop que vocês estão vendo aqui aberto no DINI. Ok? Qual é o nome desse arquivo? Bom, pelo DINI a gente está vendo ali, mas para ver o nome que não vai aparecer aqui no gerenciador de arquivos, eu estou falando assim porque tem gente que usa o TUNAR, eu estou usando o PCMFM e os recursos são diferentes. Então, a melhor forma é a gente pegar aqui já o caminho dele, deixa eu limpar, e fazer um LS. LS, o caminho até a pasta lancha1 e é lá a gente tem o nome do arquivo .desktop que foi criado. Então, isso tudo é o trabalho que o XFCE faz e a gente vai ter que lidar com isso. E como que eu lidei com isso? Qual é a minha solução para esse problema? Observe aqui essa linha ICONN, que é onde a gente determina o ícone que vai aparecer no painel. Eu criei um ícone chamado composite1 traço, aí eu utilizei duas palavras no finalzinho, true, para o caso que vocês estão vendo aqui branquinho, que é quando o compositor está ligado e false aqui nessa posição também para quando o compositor estiver desligado e eu tenho um ícone diferente. No caso, vai ser um ícone vermelhinho. Se você observar, estou mexendo nesse lançador aqui, a ponto desktop, é esse arquivo. Se vocês observarem, tem uma característica interessante que eu posso mudar aqui. No texto, ele já muda lá no painel. Olha só que interessante. Eu vou escrever false. Salvei. Olha lá, já ficou vermelho. Ele já funciona assim. Então, a pista que eu tenho para fazer o meu script é alternar o nome do meu ícone. Salvei para true, salvei e mudou para o branquinho novamente. Então, essa é a dica. Repara, eu só preciso mudar esse nome. E esse nome, eu já coloquei aqui true e false porque é o retorno do status. Cadê o status aqui? isso aqui, é o status. Ele me retorna string, true. Então, eu posso pegar essa string e alterar o nome do ícone via script e bash. essa é a ideia. Então, eu já tenho um caminho a seguir. Eu já tenho um raciocínio para poder criar o meu script. Se vocês se pararem nesse meu documento aqui, nessa minha cola, que vai ficar lá no Gist, depois eu mando o link, eu já tenho um procedimento a seguir. Primeiro passo desse procedimento, criar o lançador normalmente. então é assim que vai funcionar no Xfce. Primeiro eu tenho que criar o lançador porque eu não posso criar isso manualmente aqui porque não vai funcionar, eu vou ter que mexer no XML e é super complicado. Beleza. Então, já tenho o ponto desktop. Criado o ponto desktop, eu tenho que vir nessa pasta aqui, vou voltar um pouquinho. Na minha pasta, ponto config, Xfce4, Panel e aqui eu tenho os lançadores. Evidentemente, eu vou ter que percorrer os lançadores para descobrir onde está o meu, recém-criado. No meu caso, aqui foi fácil porque era o primeiro. Mas vocês podem simplesmente ir de pasta em pasta porque vocês vão localizar o que vocês criarem. Está certo? Localizado esse arquivo e é importante que a gente determine o nome do arquivo. No PCMAM.FM, que é o que eu estou usando aqui, eu não uso o TUNAR, inclusive eu nem instalei o TUNAR. Eu posso copiar o caminho. Deixa eu colar aqui, ponto shift e V. Eu consigo copiar o caminho inteiro desse lançador. E isso vai ser importante na hora de criar o nosso script para controlar o lançador. Ok? A gente vai precisar dessa informação porque o nosso objetivo agora é pegar o lançador. Olha aqui, esse lançador é esse aqui. Tá? Para poder mudar o nome do arquivo que a gente vai utilizar. Ok? Muito bem. Qual é o próximo passo? Apontar o lançador para o script. Repara, aqui eu estou usando um comando do XFCE, que é o XF CONF QUERY para alternar. Eu vou ter que remover isso aqui em determinado ponto e simplesmente trocar para o script que eu vou criar. No meu caso, eu já criei esse script porque essa é uma solução que eu já uso já há vários anos para alternar o compositor antes de jogar. então o que vocês vão ver aqui já é o script que eu criei e eu só vou explicar esse script. Vamos lá. Esse é o script que eu vou utilizar. Aliás, eu vou até mudar aqui de uma vez. O nome dele é XFCE4 Composite Toggle e ele está na minha pasta deixa eu colocar aqui assim ponto local barra bin barra aí o nome dele XFCE4 ponto composite traço toggle ok? Esse aqui é o script que eu quero que o XFCE execute ok? Vou salvar. Por que que está nessa pasta aqui local bin está na parte da minha pasta local bin porque é onde eu guardo os meus scripts tudo que é executável. pra mim tá? Se eu vier aqui no terminal deixa eu limpar limpar isso daqui também tá? Pra não executar nada se eu executar aqui ó XFCE4 Composite Toggle tá? Ele está no meu path isso também está lá no nosso curso assista aos vídeos que vocês vão aprender também essas coisas. Bom então esse aqui é o script tá? Eu chamei dessa forma mas você que vai criar o seu pode chamar como você quiser e colocar na pasta de executáveis que você quiser. Pessoal não vai colocar na pasta do sistema não tá bom? Bom seguindo em frente vamos ver o script tá aqui eu já coloquei inclusive o caminho do lançador que é esse lançador aqui é esse caminho eu vou precisar da informação de onde está o lançador porque eu vou precisar modificar esse arquivo então preciso ter a localização dele então já coloquei aqui como a primeira linha do meu script é exatamente esse arquivo que eu quero modificar que já está apontando pra executar o meu script muito bem o segundo passo é verificar aqui agora qual é o status do compositor e eu fiz isso através de um teste olha aqui teste certo da saída de uma substituição de comando isso tudo está lá no curso então visita lá os nossos vídeos e pra entender melhor como isso funciona se é que você já não assistiu tá e se não entendeu ainda mais uma oportunidade de assistir de novo e entender esse princípio basicamente a substituição de comando vai retornar pra gente a saída do comando que tiver aqui entre parênteses ok então é a mesma coisa que eu executar o terminal e pegar aquela saída dele lá true ou false ok muito bem aí eu vou comparar a saída desse comando através do operador igual que é o comparador que é o operador de comparação de strings então vou comparar essa saída aqui com a string true por que string true porque se já estiver ligado se já for true eu quero que o meu status seja false e se estiver se ele me retornar falso ou seja se esse teste retornar erro que é isso que acontece com o teste ele retorna erro sucesso então se aqui for falso vai dar erro e eu quero que ele vire true então se for mesmo true eu quero que ele vire falso e se for falso eu quero que ele vire true porque isso é que é um toggle isso é que é alternar dois valores se for uma coisa vira outra se for outra vira uma é simples assim então como esse teste vai retornar erro ou sucesso a partir dessa comparação se essa comparação for verdadeira ele vai me retornar sucesso e o meu status vai passar a ser false olha aqui esse conector lógico e ele só executa o comando que vem depois dele se o comando anterior retornar sucesso ok mas e se aqui retornar erro ou seja um status diferente de zero ora aí ele vai pular esse comando e vai para o outro operador operador lógico operador lógico ou desculpe operador não o conector lógico o conector lógico ou tá então o conector lógico e executa o que vem aqui se o comando anterior encerrar com status zero e o conector lógico ou vai executar o comando que vem depois dele se o comando lá na frente retornar status erro diferente de zero tá então comparação falsa vira true mesmo porque se é falsa é porque aqui é false e se for true verdadeiro vira falsa simples assim beleza só para lembrar essas barrinhas invertidas aqui só porque a linha ficaria muito grande eu estou usando para quebrar a linha e manter tudo como sendo visualmente para o best uma linha só ok muito bem também vamos precisar determinar o caminho do ícone no caso como eu estou usando um ícone personalizado tá esse meu ícone está na minha pasta pessoal por isso que eu estou usando a variável de ambiente home tá barra images barra icons esse é o caminho do ícone tá se eu chegar aqui ó eu vou ter que mudar isso porque não é o mesmo daqui no meu caso ó pictures pasta pictures né na minha casa no meu caso aqui é pix aqui é só visual ó pasta pessoal pix ícones e aqui estão os ícones que eu quero utilizar o composite 1 é false e true tá são esses dois carinhas aqui então esse caminho aqui eu preciso mudar tá e você também vai precisar mudar se no seu caso estiver diferente então eu vou copiar aqui tá aqui em vez de images icons está em barra pix faltou barra ali né barra pix barra icons tá então esse é o caminho então se você vai copiar vai cortar caminho vai direto pra copiar e colar aí na sua no seu sistema não se esquece que isso também tem que ser mudado tá porque não é igual ao meu você pode até nem ter esses ícones e ter que escolher outros ícones tá bom mas é preciso o caminho do ícone e o próprio ícone o nome do arquivo é onde eu vou fazer a mudança ó composite 1 olha aqui ó composite 1 false ou composite 1 true e eu vou usar a variável que eu estou criando ali status pra substituir pra expandir aqui nessa posição como true ou false olha aqui ó false true vai aparecer aqui de acordo com esse teste bem fácil bem simples tá e depois eu vou usar um comandinho complicadinho aqui que é o sede que não vai ser assunto de hoje pra alterar o conteúdo do arquivo do lançador olha aqui ó lançador lançador launcher launcher então ele basicamente vai fazer o seguinte ele vai abrir esse arquivo vai procurar por uma linha olha aqui uma expressão regular começo da linha fim da linha então isso aqui é uma linha inteira que comece com a palavra icon com o padrão icon depois disso pode ter qualquer coisa até o final dessa linha tá então ele vai procurar neste arquivo aqui do lançador que é este lançador então o sede ele vai percorrer tudo isso aqui até achar uma linha que comece com icon tá certo deixa eu voltar lá e aí vem essa outra barra vai substituir pelo caminho do ícone e o nome do ícone que são essas duas variáveis aqui tá então ele vai substituir tudo isso pelo repara que no ícone path eu já coloquei aqui a a chave icon né o campo aqui do do lançador eu já incluí esse icon no nome do arquivo no nome do caminho então tudo isso aqui vai ser editado vai ser alterado no interior do arquivo aqui ó essa parte aqui mudando apenas a palavra true ou false nessa posição tá o que mais muito bem então o sede eu não vou explicar agora ele vai ser assunto de outros vídeos do nosso nessa nossa série de bash mas basicamente mas basicamente o que eu estou fazendo é essa substituição tá trocando essa linha inteira pela linha composta pelo caminho e o nome do ícone atual certo e aqui apenas o nome do arquivo que está sendo alterado que é o nosso lançador tranquilo aí o que eu faço por último eu seto o status do compositor do compositor tá o mesmo comando que nós fizemos no terminal xfconfig query menos c xfwm4 menos p e tal essa chave general use composite menos s e o status vai ser o status aqui o valor dessa variável status tá então ele por último vai executar o comando então ele vai alterar o ícone e vai executar o comando basicamente é isso que esse script aqui faz se eu já alterei todas as as coisas que eu precisava alterar pra trabalhar com o nosso o nosso lançador então vamos ver aqui ó já troquei o script aqui eu não preciso mexer em nada porque ele vai trocar sozinho pelo próprio pelo próprio script que eu estou criando o nome do lançador já está aqui no script já foi atualizado então basicamente o que eu preciso agora é executar olha lá ficou vermelhinho e ficou normal ficou vermelhinho desligou o compositor ficou normal ligou o compositor então esse aqui é um script pra alterar o status do compositor mas também pra gente ver como que a gente pode interagir através do shell com os os elementos do ambiente gráfico que a gente está usando tá não precisa ser só num terminal tá certo gente espero que vocês tenham curtido essa dica ela é bastante voltada pra quem já está fazendo o curso de programação em best ou já terminou de assistir os vídeos lá do curso de programação em best mas também serve como dica pra customização um tiquinho mais avançada do nosso ambiente gráfico XFCE especificamente tá legal muito obrigado por assistirem até aqui até a próxima dica e o próximo complemento do nosso curso abração e aí